Música A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, da classe maternal. Na nossa revista, vamos conhecer as histórias da Bíblia. Hoje a tia vai falar para vocês da lição 7, que traz por título a história de um menino e um gigante. A tia se vestiu assim mais ou menos caracterizada, porque vocês já conhecem essa história. Vamos entender um pouquinho dessa história? A nossa frase do dia está escrita assim. Muito bem! Quais serão os nossos maiores perigos, né, crianças? A gente enfrenta perigos todos os dias. O perigo que a gente deve enfrentar, às vezes, é recusar alguma coisa que, às vezes, a gente é mal aos olhos de Deus. Como brigar, como falar coisas que não agradam ao Papai do Céu. Esse é um dos perigos que a gente deve enfrentar todos os dias. Para guardar aí no coração, a tia coisa aqui no escudo, o nosso versículo, que diz assim, em Salmos, capítulo 56, versículos 3. Na nossa Bíblia, está escrito assim, na minha Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente. Em qualquer tempo em que eu temei, confiarei em ti. Aqui, na nossa revista, está assim. Quando estou com medo, confio em ti, ó Deus. Salmos 56, versículo 3. Vamos repetir mais uma vez, com a tia? Quando estou com medo, confio em ti, ó Deus. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Muito bem, filha. Esses salmos, para guardar no coração, foi uma das músicas feitas pelo pastorezinho Davi. O pastorezinho Davi, por que ele era chamado de pastorezinho? Porque ele pastoreava as suas ovelhas. E ele amava muito os seus bichinhos. Certa vez, apareceu um urso. E Davi não teve medo de enfrentar o urso. Sabe por que? Davi confiava em Deus, no nosso papai do céu. Então, ele pediu graça ao papai do céu. E ele se enfrentou e derrotou o urso. Também, sabe o que foi que Davi derrotou um leão? Certa vez, também, um leão quis atacar suas ovelhas. E Davi conseguiu derrotar aquele leão também, porque ele confiava no Deus. Ele pediu proteção e enfrentou o leão e conseguiu salvar as suas ovelhas do leão. Davi, ele tinha muitos irmãos e ele vivia em uma comunidade. Todos os seus irmãos, que eram mais sólados, combustos, foram para a guerra, a ajudar o rei Saúl. Porque havia um gigante enfrentando o povo de Israel, o povo de Deus. Como Davi era o menor de seus irmãos, e o pai dele ficou com medo, né? Falou assim, não, Davi, você vai ficar aqui para você cuidar das ovelhas. E Davi ficava lá cuidando. Certo dia, o pai de Davi chamou o Davi e pediu para ele levar mais muito aos seus irmãos, que estavam lá na guerra enfrentando o gigante Golias. Golias, e Davi foi, quando Davi foi levar o alimento lá para os soldados que estavam ajudando o rei, ele viu o gigante desafiando o povo de Israel. E Davi não teve medo, ele não ficou constrangido, ele pensou. Esse gigante, que é do mal, pecador, enfrentando o povo de Israel, não, eu consigo vencer esse gigante, vou falar com o rei Saúl. E assim, Davi foi falar com o rei, que queria enfrentar o gigante. O gigante Golias desafiou o povo de Deus e os soldados de Israel. O gigante falava assim, ó, ah, eu vou acabar com vocês, gritava o gigante Golias, para os soldados de Israel. E ele dizia, eu vou vencer essa luta e vocês serão os nossos escravos. O gigante Golias tinha uma estatura muito alta, era muito forte, e o seu olhar, e só o seu olhar, os soldados temiam. Mas, o pastorezinho de ovelhas, Davi, não teve medo, pois ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E Davi sabia que sempre quando ele precisava, quando veio os animais atacar suas ovelhas, Deus o ajudou e ele conseguiu vencer aqueles grandes animais. Então, Davi pediu para falar com o rei e foi lá falar com o rei e contou a sua história de quando ele estava cuidando das ovelhas, o que havia acontecido. E o rei falou, então tá bom, Davi, então eu vou lhe emprestar o meu escudo e a minha couraça para você. Porém, Davi era muito pequeno e aquele escudo do rei com a sua couraça não deu certo para Davi. Ele ficou tudo camberto porque ele era muito pequeno. E ele falou assim, não, rei, eu não posso usar as suas vestimentas, porque é muito pesada para mim, eu não consigo nem andar com essas roupas. E aí o rei falou assim, então tá bom, Davi, faça como você desejar. Mas Davi, ele tinha uma ferramenta mais poderosa, que era o confiar em Deus Todo-Poderoso. Então, Davi, a tia vai tirar aqui essa couraça, que está me atrapalhando agora também. pegou simplesmente o seu alforje, que era uma bolsinha que ele usava para colocar alguma das suas coisas. Ali ele passou perto de um riozinho e pegou simplesmente cinco pedrinhas e a sua funda. E quando ele chegou mais perto do gigante, simplesmente com aquele alforje e as suas pedrinhas, o gigante riu muito da cara de Davi e falou assim, nossa, vocês não têm um soldado docente para me enfrentar e vocês mandaram uma enima para me enfrentar. Porém, o gigante não sabia quem Davi temia, que era o nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, quando passou ali próximo ao ribeirão, pegou ali as suas pedrinhas, pegou a sua funda e foi. E antes dele, quando ele estava caminhando para enfrentar o gigante, ele orou ao Papai do Céu e disse, Senhor, esse gigante malvado que não tem a ti, que desafiou os seus soldados, ele não te conhece. Então, Senhor, dê-me graça e força, porque eu vou em nome do Senhor e vou vencer. E está ali pegou a sua funda. Simples. Colocou a pedrinha e foi. E foi, crianças. Em nome do Senhor Jesus. A tia, eu quero ficar emocionada, porque muitas das vezes, a luta, os desafios de nossas vidas são grandes. Parece que não vamos conseguir, mas, quando confiamos em Deus, oramos, pedimos graça, pois, o Senhor tem poder. Ele tem poder para nos ajudar a enfrentar qualquer situação. E assim foi, Davi. Eu contando essa história para vocês, lembro, né, que estamos nessa época difícil, difícil para muitos. Muitas das vezes acordamos, às vezes não sabemos o que vamos enfrentar, né, se vamos conseguir passar esse dia. Mas Deus tem dado graça ao seu povo, né. Muitas das vezes o desafio está grande em nossas vidas, mas nós oramos e pedimos graça e força. E o Senhor tem dado a cada amanhecer força para o lado enfrentar. Cada gigante, cada leão. Essa semana, eu creio que vocês também, crianças, estão sem saber o que vai acontecer, né, ao voltar às aulas. Quanto gigante, quantos desafios a gente vai ter que enfrentar. Mas, eu quero dizer a vocês que o Senhor Deus está cuidando. cuidando de mim, cuidando de você. Então, nós temos que orar, pedir graça ao Pai do Céu, porque Ele vai nos dar vitória sobre qualquer situação, sobre essa pandemia, que não venha sonar nas nossas famílias, que venha dar graça para nós vencer a qualquer situação. E Davi pegou a sua funda, orou com o Papai do Céu, e Ele girou, 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 e aquela simples pedrinha acertou justamente aonde o gigante não esperava, na sua testa, e Ele foi derrotado em nome de Jesus. Então, crianças, essa história de Davi e o gigante é a nossa história das nossas vidas também. Podemos trazer para os dias de hoje, né? Que estamos enfrentando aí muitas das vezes, muitas coisas vêm nos assolar, mas temos que confiar em Deus que a gente serve. Sempre está orando ao Papai do Céu para que Ele possa nos guardar e nos proteger. E mais, crianças, às vezes, a gente não sabe como enfrentar. Vamos pedir graça, Papai do Céu, vamos orar com fé, porque Deus, assim como nos antigos tempos, que Ele ajudava o povo de Israel, quando via algum inimigo, né, vindo afrontar, Deus sempre, sempre ajudava o Seu povo em todas e em qualquer situação. Agora, vamos cantar. A Tia vai passar para vocês um corinho que a gente vai cantar e logo após a gente vai fazer o encerramento dessa aula. Um, dois, três palavrinhas! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei David Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei David Eu grito, eu grito, eu grito como o rei David Eu grito, eu grito, eu grito como o rei David Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Então agora, crianças, vocês ouviram esse hino Ali também está falando sobre a história de Davi o Gigante Eu queria que vocês amaram esse corinho, muito lindo Vamos agradecer Antes de agradecer, a tia vai falar para vocês Se vocês quiserem desenhar o gigante, o Davizinho Para colorir, pode fazer esse desenho Ou se vocês também quiserem fazer essa funda A tia pegou um pedacinho de ideia, se vocês tiverem a material em casa Peça ajuda para o papai e a mamãe Aí a tia cortou um quadradinho de um EVA E cortou uma tirinha, o que a tia fez? Fez dois buraquinhos, passou ali a tirinha E assim a tia fez a funda E pegou um papelzinho Amassou um papelzinho São cinco papelzinhos Esse papelzinho seria para falar as cinco pedrinhas Que Davi pegou um viagem Para matar o gigante E colocou uma sua funda Girou e acertou o gigante E ele veio cair sobre E ele caiu E assim o soldado de Israel foi vitorioso Através da confiança e a fé que Davi teve em Deus Para enfrentar aquele gigante Então vamos orar agradecendo Essa aula seria da tia Deise A tia Deise não pôde dar Ficou um vídeo para a tia Pathy E dar para vocês Espero que vocês tenham entendido essa história A tia ficou um pouco emocionada Ao contar essa história Porque a tia lembrou dos dias de hoje O que nós estamos enfrentando Mas Deus tem dado graça A nossa família A nossa estágua e a presença do Senhor E quero convidar vocês, crianças Que nesse domingo Retornaremos para nossas salas Para nossas aulas À noite, a nossa salinha E conto com vocês lá na igreja Se vocês chegarem na igreja Podem descer lá para a salinha Que vai ter as salinhas E nós, professores, estamos lá com o coração aberto Com muita saudade Para receber vocês Para nós louvarmos juntos E adorar ao Papai do Céu Vamos agradecer? Senhor Jesus, te damos graça Mais essa aula, mais esse dia Senhor, te agradecemos Por todas as coisas E ensina, Senhor A nos confiar cada dia mais Em Tua Palavra Ensina a confiar em Ti Buscar a Tua presença Sobre qualquer situação Sobre qualquer desafio Que venha sobre as nossas vidas Eu te agradeço Em nome de Jesus Amém E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau